E aqui quero aproveitar o teu espaço, Juca, para compartilhar uma informação importante. Eu tive alguns dias passados com o presidente Lula. Foi uma conversa de cumpadre, não foi audiência. Tanto é que fomos lá e três companheiros apenas do MST, que ele pediu para ser uma conversa mais reservada, mais para atualizar leituras e conjuntura do que outra coisa. Mas eu não poderia deixar de aproveitar aquele privilégio da presença do Lula e comentei com ele. Lula, você vai para o céu, já está aí o céu garantido. Pode cometer todos os pecados que você quiser daqui para dentro. Numa linguagem cristã, já que ele é cristão também. E disse a ele, você vai para o céu, primeiro porque você foi o único que pôde derrotar os fascistas. Derrotar os fascistas aqui no Brasil, que na Europa custou 20 milhões de seres humanos. Isso é de um fato histórico impressionante. E você era o único que podia aglutinar forças progressistas no Brasil para nós derrotar o fascismo. Então você já tem o céu por aí. Você ganhou um céu melhorado quando você teve a coragem de levar a solidariedade ao povo Yanomami. E levar as forças armadas para expulsar os garimpeiros lúmpens, que eram financiados por duas empresas, uma do Canadá e uma britânica, que são os que compram ouro e os diamantes dos garimpeiros. E, portanto, financiam aqueles crimes hediondos ambientais e contra os seres humanos que é o povo Yanomami. Aí ele, claro, ficou emocionado com o meu elogio, não sei se ele não esperava. Mas disse, e agora tu tem uma tarefa a mais, já que tu tem o céu garantido. Você precisa nos ajudar, e só você pode fazer isso, a reconhecer as áreas indígenas do povo Guarani e Caiová, que o Paulo Maldo fez referência do Mato Grosso do Sul. Aí eu expliquei por cima, disse, olha, Lula, você sabe, eu não sou indigenista, meu negócio é reforma agrária. Mas eles são nossos primos, nossos avós. Nós não podemos. O que está acontecendo no Mato Grosso do Sul, Juca, é tão grave quanto os garimpeiros fizeram lá no povo Yanomami. E por que não sai na Globo? A tragédia dos Guarani e Caiová. É porque lá no Mato Grosso do Sul, os que fazem os crimes são fazedeiros, abastados, que moram aqui em Morumbi. Porque lá está o marido da Regina Duarte, que é um dos defensores das invasões de áreas indígenas. Então há todo um cerco cultural das elites, que se acham ilustradas, e que escondem a tragédia, o drama dos povos Guarani e Caiová. E eu disse para ele, aí só tem um jeito, é o governo federal botar recurso numa fundação do Mato Grosso do Sul, essa fundação pode então reparar os fazendeiros que compraram as terras invadidas de boa vontade, e eles com aqueles recursos vão comprar uma terra em outro lugar. E com isso nós resolveríamos o problema. Ele ouviu atentamente, pediu que quem acompanhava a conversa foi o Rui Costa, disse, anota aí Rui, nós temos que tomar providência. E terminou com uma declaração emocionada, que é a minha obrigação, ainda que fosse numa conversa entre nós, mas é a minha obrigação trazer a público. E ele terminou o ponto emocionado, dizendo, João Pedro, eu só tenho duas coisas a fazer ainda na vida. Eu te prometo, nós vamos resolver o problema de todas as áreas indígenas, até terminar esse meu primeiro mandato. E a segunda coisa que eu penso dia e noite, só tem sentido, e eu sou presidente do Brasil, se eu fizer uma luta constante, permanente, contra a desigualdade social. E os povos indígenas são uma da parcela mais agredida da nossa sociedade. Então, aí eu fiquei emocionado, porque tu vai conversar com uma personagem, que é corintiano também como nós, mas incumbido dessa responsabilidade de presidente da República, tu fica emocionado pela generosidade que ele tem.